O que você pensaria se uma pessoa próxima a você fosse atacada por um monstro muito estranho que parece muito com um lobo, mas não é exatamente um lobo? E se o tamanho dessa criatura, ora fosse descrito como o tamanho de um lobo normal, ora como o tamanho de um cavalo? Foi exatamente o que aconteceu na França na década de 1760, quando centenas de pessoas foram atacadas por uma criatura que ninguém sabia dizer exatamente o que era. Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente, tô sendo atacada aqui pela Mirabel. Tem uma cachorra atacando o vídeo. Tem, uma cachorrinha aqui do meu lado me atacando, vocês já conheceram ela, que é a Mirabel. É isso, gente, gravar com duas cachorras. É, combina com o tema do vídeo que a gente vai falar sobre uma fera, que a gente não sabe basicamente o que é, mas que ataca. É a fera aqui, ó, a fera Mirabel. Já quero avisar de antemão que o nome desse lugar, que é a besta de Gé Vaudan, mas eu não vou falar Gé Vaudan bonitinho porque tem que fazer biquinho o tempo inteiro, não tô disposta a... Gé Vaudan, entendeu? Eu vou falar Gé Vaudan e a gente vai conviver assim. A gente falou sobre a lenda da moça do táxi e hoje a gente resolveu trazer um caso, que é um caso real, mas tem muita cara de lenda, gente. É uma coisa muito louca. Mas antes da gente começar o caso de hoje, já confere aqui embaixo os nossos programas de apoio. Nós temos o Apoia-se e o Seja Membro. E vai ter sorteio de livro pros dois. É um livro maravilhoso do tanto do Piaçu, que ele mandou pra gente com muito carinho. Vamos então pro caso de hoje. Gé Vaudan era uma região tranquila na França, no sul da França. Isso até o ano de 1764. A primeira vítima fatal da besta foi no dia 30 de junho de 1964. A Jeanne, uma menina de 14 anos, tava tranquila tomando conta do rebanho de ovelhas, quando de repente ela foi atacada por uma criatura e acabou perdendo a vida. Mas essa não foi a primeira vez que essa criatura foi vista. Dois meses antes do ataque da Jeanne, teve uma menina que ela tava cuidando de um rebanho de touros. Era um rebanho de touros. Quando apareceu uma criatura e tentou atacar ela e os touros. Mas principalmente ela. E ela descreveu essa criatura como um lobo, mas não era exatamente um lobo. Essa menina ficou completamente assustada, mas o rebanho começou a tentar expulsar esse bicho, esse lobo esquisito. Mas o lobo não tava ficando muito intimidado, não. Tava assustando ele, mas ele recuava e continuava tentando atacar. Sorte da menina é que em uma dessas horas que os touros estavam ali distraindo a criatura, ela conseguiu zarpar fora, correr e sobreviveu a esse ataque, né? Esse quase ataque. À primeira vista, ninguém se alarmou muito porque era uma região que costumava parecer lobo mesmo. Era uma coisa normal. E era, assim, tinham vários rebanhos. E os lobos atacavam o rebanho. Era uma oportunidade de comida pra esses bichos. Só que no dia 8 de agosto, teve outra vítima fatal. Uma menina foi atacada, ela chegou a ser socorrida, só que ela não resistiu. E antes dela falecer, ela disse que tinha sido atacada por uma fera horrível. Daí pra frente, gente, foi só pra trás porque os ataques só aumentavam. Mas pro final de agosto, o menino foi encontrado já sem vida, depois de ter sido atacado por alguma criatura muito esquisita. E o estado do corpo dele era alarmante. Aí acabou agosto, entrou setembro, teve mais quatro ataques fatais. E a forma que esse bicho atacava também era uma coisa que chamava bastante atenção. Por quê? Quando um bicho te ataca, é pra se defender ou porque ele tá com fome. Nesse caso, o bicho parecia não estar com fome. Parecia que ele tava atacando de raiva, de ódio. Porque os corpos eram encontrados completamente mutilados, mas parecia que nenhuma parte tinha sido comida. E geralmente, a cabeça estava separada do corpo. Daí pronto, a população chegou à conclusão de que não tinha como. Tinha que ir atrás dessa criatura, ver o que tava acontecendo, porque não era normal esse tipo de ataque. Ainda mais nessa quantidade. Começou ali, então, uma movimentação para as pessoas irem atrás dessa besta. Mas antes a gente tinha que saber ali como que era esse bicho, né? A aparência dele. Primeira coisa, era um lobo, mas não era um lobo. Tinha a aparência de um lobo, mas era um negócio muito esquisito. Tinha garras afiadas, a pele era descrita como um vermelho muito escuro. Esse bicho tinha muitas presas. As orelhas eram retas e pequenas e não eram muito peludas. O pescoço desse troço era muito grande. E ele andava dando saltos. Existem até algumas ilustrações, gente, bem assustadoras, assim, da época mesmo. A gente vai botar algumas pra vocês. Que descrevem, né? Que mostram como as pessoas acabavam descrevendo essa criatura. O rei da época, o Luiz XV, ele se viu obrigado a fazer alguma coisa. Porque ele era muito caridoso, queria todos os cidadãos maravilhosamente bem. Não. Porque as pessoas estavam com medo de sair de casa. Estavam com medo de sair pra trabalhar. Ainda mais com rebanho, plantação. Aí, como é que ele ia receber o pequeno imposto dele ali no esquema? Não tava rolando. Então, ele acabou oferecendo uma recompensa pras pessoas que conseguirem pegar essa criatura. Dar um jeito, acabar com esses ataques. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é que quem tem, tem medo. E nesse caso é muito real. As pessoas estavam morrendo de medo de ir atrás dessa criatura. Mas o pessoal tava disposto ali a lutar pela recompensa. E também ajudar ali pra acabarem os ataques. Porque tava todo mundo apavorado. Então, começaram as buscas. Nessa brincadeira, vários lobos morreram. Infelizmente, porque a descrição era que era um lobo. Mas não era um lobo. Mas aí, ah, vinha um lobo e matava. Entendeu? Com medo de ser a besta. Os caçadores acabaram espalhando várias armadilhas. Isca com veneno. Tiveram até alguns voluntários que eles se vestiram de mulher. Com roupas femininas pra ver se atraíam a besta. Porque os ataques eram majoritariamente em mulheres e crianças. Apesar de todos esses esforços, gente. Ninguém tava conseguindo pegar o bicho certo. Um jornal local da época até chegou a publicar o seguinte. Os caçadores que estão em perseguição não conseguiram pegá-lo. Porque esse bicho é mais rápido que eles. Tavam até vindo alguns caçadores forasteiros. Assim, porque a notícia já tava se espalhando. Aí veio dois caçadores que eram pai e filho. Que eles disseram que já tinham caçado mil lobos. Mas mesmo assim, nem eles conseguiram pegar esse bicho. O rei Luís XV, então, mandou o seu guarda-costas pessoal. Pra tentar caçar a fera. O François Antoine. E olha que o François não conseguiu trazer uma carcaça pro rei. Ele recebeu prêmios, elogios, prestígio, dinheiro. E tava o maior sucesso pro François. Ah, nossa gente, ele conseguiu caçar o bicho. Isso até os ataques voltarem a acontecer. Pra piorar, os ataques estavam muito mais violentos. Muito piores. Parecia que a besta já tava atacando com muito mais ódio. E não tinha nem mais medo do gado. O pânico total continuou até o dia 19 de junho de 1967. Quando um cara parecia ter pego. Realmente a criatura certa. Esse cara era o Jean Castel. Era um lobo, porém um lobo enorme, muito grande. E quando abriram o corpo pra dissecar. Descobriram dentro dele vários pedaços de corpos humanos. O Jean jurou que usou uma bala de prata pra matar a criatura. E o caso foi dado como encerrado. Até porque os ataques pararam de acontecer. O corpo da besta foi embalsamado e levado pra cidade. Pra que as pessoas pudessem ver com seus próprios olhos. Os métodos de preservação da época não eram tão bons quanto hoje em dia. Então acabou que o corpo da besta chegou na cidade. Chegou em Paris já em estado deplorável. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o corpo da besta. Alguns dizem que foi queimado. Alguns dizem que foi vendido por um colecionador. Mas não se sabe ao certo o que fim levou. Bem, realmente depois disso os ataques pararam. Depois de 3 anos. E mesmo depois da besta ter sido capturada. Não se sabia ao certo o que era aquilo. E o que acontece em casos que não se tem resposta da situação? Teorias. E chegamos naquela hora que a gente vai discutir o que diabos era aquela coisa. Vamos começar então pelas teorias que são mais pé no chão ali. Que estão mais perto da realidade. A primeira teoria de que a besta era um lobo eurauz... Eu não sei falar eurauziano. Eurauz... Eurauziano. A primeira teoria é de que a besta era um lobo eurauziano. Vai ficar assim. Ou então uma matilha de lobos que estava ali atacando individualmente. Sabe? Toda hora era um lobo diferente. Essa teoria existe porque que nem eu falei com vocês já lá no começo do vídeo. Era comum aparecer lobo nessa região. Porque tinha muito rebanho. Não era uma coisa... Nossa, que diferentão. E na França foram registrados milhares de ataques de lobos entre os séculos XVII e XIX. Então não era uma coisa que era muito difícil de acontecer. Mas como a gente sabe. As pessoas não descreviam essa criatura como um lobo comum. E se lobos eram comuns ali na região. Elas sabiam como é que era um lobo. E aí que entram as outras teorias. A segunda teoria é de que a besta era um bicho que não era nativo daquela região. E que foi levado pra aquela região e acabou escapando. Falam muito que poderia ser uma hiena ou um leão. Hiena eu acho complicado porque hienas não são tão grandes. E sempre descreviam esses animais do tamanho de um burro, de um cavalo. Era uma coisa muito grande. Agora, o leão já é mais alicabível. Porque se você nunca tivesse visto um leão. Vamos supor. Como é que você falaria? Ah, esse bicho é estranho. Não sei o que. Parece um cavalo. Dá pra descrever um leão como um lobo. Só que não é um lobo. Então, como as pessoas não tinham ali o costume de ver leões. Pode ser que elas viram um bicho. E não sabiam como descrever. Como falar. Como é que era. E compararam com um lobo. Tem gente também que acredita que pode ser um híbrido de lobo com um cachorro. Tem outra teoria que diz. Que, sinceramente. A gente tá na parte das teorias pé no chão. Só que essa eu já não acho tão pé no chão. Que é esse bicho ser um animal pré-histórico. Que não foi identificado. E que as pessoas acabaram vendo naquela época. Só que aí, beleza. Um bicho pré-histórico apareceu durante três anos só. Naquela região pequenininha da França. E ninguém nunca mais viu esse bicho pré-histórico. E antes também ninguém nunca tinha visto esse bicho. Acho difícil. Acho complicado. Mas tem essa teoria aí. Agora a gente entra ali na parte boa. Na parte que a gente vai falar de umas teorias que não são tão pé no chão assim. Mas a gente gosta de saber sobre. Vocês lembram que eu falei que o cara que caçou o bicho. Diz que usou uma bala de prata? Então, gente. Então. Alguns aldeões acreditavam que esse bicho estava mais próximo do sobrenatural do que do real. Por quê? Estava dificílimo de caçar esse troço. Ninguém conseguia pegar. Atacava. Do nada. Parecia do nada. Do nada sumia. E a aparência era parecida com um lobo. Mas era maior. Tinha relatos. Eu não falei isso com vocês. Mas tinha relatos de que essa criatura andava em duas pernas. Então. Então. Aquela coisa. Não demorou muito para que existissem teorias que afirmassem de que estamos falando de um lobisomem. Essa é minha teoria favorita, tá? Do lobisomem. A gente acha incrível. A outra teoria, gente. É que, na verdade, essa besta era, na verdade, um humano. Um serial killer. Uma pessoa que estava usando da besta. Ou se vestindo como uma besta para atacar pessoas. Tem vários argumentos que tentam reforçar essa teoria. Ele tinha um modus operandi, né? Tipo, atacava mulheres e crianças. Não matava para se alimentar. Os corpos eram encontrados em pedaços. Adeus monetização. Ué, aquele filme é a vila. Nossa, é verdade. Não é? Verdade. A vila é assim. Será que foi baseado? Olha, fala para mim, Shyamalan. Foi? Meu amigo Shyamalan. Falando como se ele estivesse aqui na frente. E aí, assim, falam que, geralmente, é isso que acontece. Assim, os animais, eles não matam por diversão. E parecia que essa besta matava mesmo por ódio, por diversão. Não tinha o propósito de se alimentar. Tem outra teoria também que diz que, na verdade, a besta não é... Tipo assim, é uma teoria do que aconteceu com a criatura. Porque acreditam que ele pode ter fugido só, sabe? Parou de atacar e se assustou, não sei. Mas que ninguém conseguiu pegar esse bicho e ele fugiu e foi-se embora. Essas são algumas das teorias. E, assim, nesse caso, acho que não tem muito para onde correr. Acho que, realmente, era uma coisa mais pé no chão mesmo. Ou um lobo, ou um leão, sabe? Um animal que alguém levou e não sabe identificar. Até porque o corpo não... O corpo dessa besta, né? Não ficou para a gente ver no futuro o que realmente era, né? Ninguém sabe o que aconteceu. Por isso, provavelmente, a gente nunca vai saber ao certo o que foi a besta de Jevodó. Vi, eu acredito mais na teoria do leão ou do lobo, assim, que nem eu já falei. Qual é a teoria que você mais acredita? Fala para nós. Bom, eu acho que pode ser a do leão, né? Pode ser. Mas você falou da teoria lá de ser uma pessoa, se fantasiando. Gente, tem um filme da vila que eu falei. Verdade. E não sei por que que não. Por que não? Fica aí. Eu tive uns casos, mas, assim, a pessoa teria que ser também, né? Ou seria mais de uma pessoa? Ou seria mais de uma pessoa. Porque eu vi umas teorias que diziam, tipo assim, a pessoa também não se fantasiava propriamente da besta. Usava ali alguns lobos para distrair e acabar atacando as pessoas, sabe? É, e também, né? Teve o relato lá, relato. Dizem por aí que andava de duas pernas. Pois é, tem essa coisa também, que andava de duas pernas. Então, assim, mas eu acredito que muito também esse negócio de andar de duas pernas, eu acho que quando uma notícia... Se espalhou muito essa notícia da besta, assim. Então, quando uma notícia se espalha muito, acaba mudando alguma coisa. Aquele velho telefone sem fio, né? O telefone sem fio. Então, daqui a pouco, se demorasse mais de três anos, talvez ia falar até que a besta voava. Entendeu? Então, eu acho que muda muito, assim, no boca a boca. Eu gosto que as pessoas falam. Não, com certeza, gente. Eu vi, é verdade. Eu fui, eu tava. Confia. Confia. Então, assim, acredito desacreditando nessa coisa das duas patas, de andar de duas pernas. Mas é uma coisa possível de que fosse um serial killer, porque a gente sabe... Que gente ruim é o que não falta no mundo, né? Mas, se a gente for pensar mais pé no chão, acho que a do leão é a mais... É, o leão ou algum animal que tava ali pela área... É. ...fazendo isso, né? E eu quero saber de vocês qual é a teoria que vocês mais acreditam nesse caso, que eu tô curiosa. É, ou poderia ser a Mirabel, que não para aqui também. A besta de Juiz de Fora. Tadinha. Tadinha, neném. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continua aqui com a gente. Eu vou deixar dois vídeos aqui pra vocês. Um é de uma epidemia de dança que aconteceu de verdade. É completamente assustador. Pessoas perderam a vida. E o outro vídeo é do caso das cartas de Circleville, que é um mistério, ó... Chuchu, beleza, pra você tentar desvendar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!